Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e acabou de sair trailer novo de Resident Evil 4 Remake no State of Play de hoje, dia 23 de fevereiro. E a gente vai agora fazer análise desse trailer, tá? Eu peguei esse trailer em português no canal da Capcom Brasil, tá? Com legendas em português. Então também vou deixar o link dele na descrição pra vocês, se vocês quiserem. Pra vocês poderem assistir lá, assim, os meus comentários, tá bom? Mas aqui é uma análise. Bom, então vamos começar aqui a nossa análise, gente. Eu vou passando as cenas, eu vou até colocar... Vou deixar sem som e eu vou passar numa velocidade menor, tá? Então vou pôr pela metade aqui a velocidade. E vamos analisando com calma as imagens, porque tem muita coisa pra gente comentar aqui, tá? Olha, pelo que eu vi do trailer, o jogo tá muito fiel ao jogo original de 2005, viu? Então vamos lá, vamos olhar agora com detalhes. Aí a classificação 18 anos, né? Beleza. E vamos lá. Passar devagarzinho. Frame a frame, do jeitinho que eu gosto. Cara, isso aqui é um altar de sacrifício, né? Ó, a Ashley tá lá, ó, tá deitada ali. E o Leon chegando, né? Estamos todos interligados pelo corpo sagrado, que é como ele chama a plaga, né? Ó, aqui é um altar de sacrifício. Aí essa parte aqui, ó, é aquela antes de você enfrentar o verdugo, né? Que o Salazar faz você cair num lugar cheio de espeto, né? E até o Leon atira, né? Porque ele fala, ah, cadê o doce som, né? Da pessoa sendo empalada. E aí o Leon pega e fica pendurado e atira, né? No alto-falante. Então é esse momento aqui, tem vários corpos, né? Quando só precisa aceitar esse sacro, Dom, porque o Leon tá infectado, né? Então ele tá falando que o Leon tem que aceitar também. Aí aqui, ó, a plaga no cultista. Ó, a plaga no cultista. Só que pareceu que ela grudou nele ou ela saiu dele? Deixa eu olhar de novo. Tá, vamos passar com calma. Eu acho que ela grudou nele. Deixa eu ver. Não sei o tamanho que vai ficar esse vídeo, gente. Eu vou avisando. Não, ela saiu dele, eu acho, das costas dele ali. Por um momento eu pensei que ela tava usando ele de marionete, sabe? Bom, tá ruim. Na verdade, tá. Assim como ela. E aí, aqui tá o Saddler, na esquerda do Leon. Tem dois cultistas. Tem um livro ali. E a Ashley deitada. E ali, ó, tem uma lápide com um símbolo que é tipo a Las Plagas, né? São as plagas ali. O que deve ser na ilha já, né? E aqui, ó, o Saddler está aterrorizante, cara. Ele tá... Nossa, olha, ele sem o capuz, ele tem a cabeça toda deformada. E o Leon, ó, ele tá com as veias saltadas nesse momento. Ele já tá com as veias saltadas. Então, ele já tá em processo de transformação. Tipo, eu acho que na hora que ele fala assim como ela, tem uma reação da plaga no Leon, né? Porque ele tem a plaga controle. O Leon tá com a plaga subordinada. Ele e a Ashley. Então, ele exerce controle sobre o Leon, né? Tá, vamos lá. E aí, ela pegou a faca dele. E ela tá, ó. Ela tá toda tomada pela plaga. E ela tá falando temperança, criança. Que é como se ela estivesse falando o que o Saddler tá mandando ela falar, né? É como se ela estivesse... Aqui, é como se ela não estivesse mais respondendo ela mesma, né? Aqui, é o Saddler comandando ela, né? Então, ela tá falando o que o Saddler estaria falando, né? Até pelo vocabulário, né? Que ela tá usando aqui. E aqui, parece ser o castelo ainda, né? Pelos candelabros ali atrás e tudo. Parece ser o castelo. Aí, aqui tem aquele elevador, né? Do castelo também, que... Antes de você enfrentar o Salazar, né? Os caras vão pulando, né? No elevador. Parece ser isso, pelo menos. E, nossa, os caras todos tatuados. Ó, o cara todo tatuado. O outro ali também. Até o rosto tatuado, tipo, um símbolo das Las Plagas. Assim, não necessariamente tatuado, mas, tipo, pôs o molde e... Sei lá, pintou por cima. O outro tá com o símbolo das Las Plagas no... Aí, ele deu um parry no cara. Tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Ah, as atrações. Sem mais delongas, o Cavaleiro Galante protege a linda princesa. Aqui também, ó. Só voltar um pouquinho, porque eu tava lendo a legenda. Aqui é tudo no castelo, ó. Ó, o cultista com a... Com a plaga já na cabeça. Tem barril ali em cima, ó, na esquerda, perto da cabeça do Leon ali. Tem um baú na direita ali também. E o Leon, ele tá com o... Com o colete, né? Tá ali do ladinho do negócio de vida dele, ali do HUD dele. Ele tá com o colete à prova de balas. Equipado. E eu acho que quem tá falando isso... Ó, mais um barril aqui, ó, do lado do Leon. E eu acho que quem tá falando isso é o Salazar. Ah, ele tem a defesa, né? Com a faca, igual no Resident Evil 2. Essa é a parte do... Mata-lo! Eu consigo... Mata-lo! Que é aquela parte bem no comecinho do castelo, né? E olha, tem medalhões azuis, ó. Tem um entre a Ashley. Perto da cabeça da Ashley, tem um ali. Tem um ali na esquerda também, mais pra cima. Medalhão azul. Nossa Senhora, e o pau torando. Ó, o Leon tá com as veias saltadas. E o Luiz vai oferecer, né, o remédio, né, pra eles lá, aqueles comprimidos, pra conter os sintomas, né? Ele trata os sintomas e não a causa, né? Depois que o ovo da plaga eclodiu. Ó, faça um preço camarada. Que são os remédios, né? Aqui, eu achei muito louco. Assim, é no sentido de tipo assim, que loucura mesmo. Que essa parte já é bem avançada. E o Luiz tá junto, né? O Luiz tá junto ainda, sabe? Que são a parte dos dois El Gigantes, né? E ali no fundo, parece um carrinho. Parece que tem um carrinho de trem mesmo, né? De mineração, né? Porque é a área da mineração aí, né? E eu acho que é logo depois. Ou então, eles vão nesse carrinho pra parte da mineração. Que tem a parte do trenzinho, né? Do piu e abacaxi. E o Luiz também vai tá junto. No trenzinho, no piu e abacaxi. E aí, tipo, é legal que ainda tem um negócio ali pra você abrir, né? Ó, aqui, ó. Quando você volta um pouquinho... Sai! Ó, tem ali na esquerda, tem o mecanismo pra você abrir e só precisar lutar com um, né? Quer dizer, vamos ver se vai funcionar. Se não vai ter trollagem. A gente tentar abrir, o negócio não abrir. E a gente tá uma porrada do gigante. Enfim. E, ó, a plaga já saiu ali no gigante, ó. Da direita. E o outro, ele tá todo armado, né? Ele tá com uma... Umas carapaças, assim. Umas coisas em volta dele, tipo... Não é exatamente uma armadura. Que é um negócio bem mal feito, assim. Um monte de metal, né? Que forma uma armadura, mas é bem... Bem rústico, digamos assim. É sempre assim com você? Sim. Sempre assim, Luiz. Sempre assim. Que tal você atirar ao invés de ficar falando pro Luiz? Aqui, a bela sister. Ó, as bela sisters, né? Que só tinha mostrado o doutor Salvador. As bela sisters ainda não. Só que aqui também é na área da mineração, tá? Aqui já não é na... Não é mais na vila. Aqui é naquela parte que você tem que explodir. Antes de você ir, né? Pra esses dois L gigantes aqui. Vamos lá. O rifle semi-alto nas costas do Leon também. Ó, legal que o Luiz também dá-lhe uma patada também. Aqui, vamos lá. Quanto tempo, comrade? Que é o nosso querido Krauser, né? Que é... Gente, assim... O Krauser é... Cara, eu acho que ele é o personagem que eu mais gosto no Resident Evil 4, assim. Eu acho ele muito foda. E ele tem a cicatriz, ó, na boca, cicatrizes, né? No rosto, aqui, assim, na boca. Tá com a faquinha, ó. A faca igualzinha. Tem o mesmo símbolo da faca. E ele chamou o Krauser de Major. Major Krauser. Aí eu fico pensando se eles não vão mudar o background do Krauser e do Leon. Então... Vamos ver. Vamos ver. Aí aqui... Ah, esses malditos de foice. Que taca foice em nós. Ô, meu Deus. Tá. Ó, com o escudinho também. O cara tá bem fiel, assim, sabe? Nem ela, nem ninguém. Deixa eu voltar rapidinho, peraí. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Tá. Ó, o suplex. Bom, quem gosta dessas ninjices, tá feliz, né? Bom, tá bem fiel. Isso é bom, né? É sempre bom ser fiel, né? E aqui ela com a... Com o negócio. Com a lamparina, lâmpada, enfim, whatever. Lampião. É isso. É essa palavra que eu estava procurando. Que é naquela parte que ela fica sozinha, né? O que vai acontecer comigo? Ela tá se questionando. Cara, eu tô achando que talvez tenha um perseguidor nessa parte dela, hein? Que, tipo, ela tem que fazer um stealth? Ó, porque tem um bicho aqui que tá escondido, ó. Eles não... Ó. Talvez isso aí seja um perseguidor, hein? Mas... Pelo lá, cara. Eu gosto de explorar, mas enfim, né? Sempre tem que ter um perseguidor. Eu tô achando que é perseguidor. Aí aqui mais cultistas, né? Ó, e abaixando. Aí aquela parte, né? No Water Hall, né? Logo depois do Water Hall. É parte ainda do Water Hall, né? É a parte 2 do Water Hall, pronto. Que a Ashley tá lá em cima girando as manivelas, né? As válvulas. E a gente tem que ficar atirando, né? Da parte de baixo. Morirei, espivir. E aí ele tá falando com ela, ó. A gente vai superar isso juntos. A gente vai superar juntos. Aí ela fala, valeu. Obrigada. Thanks. Aí aqui o Luiz brincando de Don Quixote. Don Quixote de La Mancha. Você vai se machucar. Ai, ai, ai. A guerra. A guerra, gente. Ó o Mike. Foi mal, peguei trânsito. Ai, aqui a guerra. Ai, ai. Bom, tá fiel. Pelo menos tá fiel, né? Helicóptero de combate. Cortesia da Hannigan. Olha, isso aqui eu estranhei, né? Tipo, ele já tá... O Luiz ainda tá vivo aqui, né? E aqui, ó, do lado, quer ver? Ó, vou pausar bem no momento aqui. Nossa, caindo as pedras, tá? Tira o porrada de bomba, hein? Bom, Resident Evil 4, né? Ó, tem um Doutor Salvador na esquerda ali, ó. No vagão do lado ali, no carrinho do lado. Aí, ali, tem coisa pra explodir. Meio Resident Evil 5. Na frente. É brincadeira. Brincadeira, meu. Aí, eles voam. Saddler. Assim, chegou a hora. Aqui, eu acho que é o Salazar. Isso aqui parece ser a atreta do Salazar, não? Parece o bicho que o Salazar vira, não? Enfim. Eu acho que é. Eu quero sofrer, só como o Salazar. Garrador. Ó o detalhezinho aqui no olhinho dele. Ó ele aqui, ó. Tá brabo, bicho, hein? Aqui já é... Deve ser, tipo, já pro finzinho da... Da ilha, né? E, ó, tem um... Tem três símbolos ali dos luz iluminados e um painelzinho com uma luz verde. Então, essa sala, provavelmente, a gente tem que pegar alguma coisa pra abrir. É, eu acho que é quando... Em vez da gente encontrar a Ashley na cela, que ela fica batendo pra gente soltar ela, a gente já vai encontrar ela, talvez, desmaiada. Algo assim. E eu acho que aquele armário no fundo ali é uma passagem. Pode ser que seja uma passagem. E aí, o Krauser, né? Tretando de faca com o Leon. E aí, o Krauser, você vai pra casa salvo. Que é pra tirar a plaga, né? Eu acho que aquilo ali é um pouco antes de encontrar ela pra tirar a plaga, né? Eles devem ter só alterado algumas coisinhas ali. Aí, o Luiz aqui, aqui, deve ser perto dele morrer. Ele ir de arrasta pra cima. Aqui, o Krauser de novo. Time to die, comrade! Pronto pra morrer, recruta! Ele deve ser algum superior do Leon. Eu acho que eles vão alterar isso aí. Pro Krauser ser um superior do Leon. Eu não tô conseguindo death. Eu não tô conseguindo ler o que tá escrito ali no braço dele. Eu não tô conseguindo ler, não. Bom, depois vai ter artwork pra ler. Exultem-nos! Aqui, os novistadores, né? Liriam! Menina Aida. Aliás, cadê os novistadores aqui? Ah, tá, ainda tem mais. Calma. Mas ali é o ninho deles, ó. Ó. Aqui, o Leon sendo tomado, né? Pela infecção da plaga, ó. Ai, ó. Os novistadores, é. Isso aí. Não sabia em qual momento que era, mas olha aí. Estão aí também, ó. Novistadores. Dessa vez. Dessa vez. Aí, acho que ele tá levando ela pra sala do laser, né? Ali, pra tirar a plaga do corpo dela. Tem que ser diferente. E ali, a mesa, né? Pra, ó lá. Pra remoção da plaga. Tcherto, tcherto. Ora, vai lá fazer um belo estrago. Mercenaries. Mercenaries anunciado. Muito que bem. E. 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 Demo especial chegando em breve. Então, ó. Duas coisas confirmadas. Mercenaries e uma demo especial. Chegando em breve. E é com essa imagem. Que a gente. Finaliza aqui a nossa análise do trailer. E me digam aí o que vocês. Acharam dessa análise. E gente, de novo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like. Porque me ajuda muito. Se você tem aquele amigo que tá super hypado. Pra Resident Evil 4 Remake. Espalhe a palavra database. Com seu amigo. Porque a gente vai começar agora. Uma rotina. Insana de conteúdos. De Resident Evil 4 aqui. Pro nosso aquecimento. Pro Resident Evil 4 Remake. No dia 24 de março. E eu conto muito. Com a presença de vocês aqui. Então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. E tchau. E tchau. Tchau. E tchau. Tchau.